Música Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar do meu Senhor Música Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar do meu Senhor Música 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 Música